Olha ali, ó, que catiguria, ó. Michael Corleone. Michael Corleone do Poderoso Chefão 3. Isso. Passeando no troço lá, na boa. Michael Corleone com o Poderoso Chefão... É o Michael Corleone que usa adidas? Eu acho que não é. O Michael, o Alpatino nunca... Não, não, é que o... Estava sempre bem vestido. É, tá certo. É o outro cara, né? Eu não me lembro como é o nome dele. Tá, mas o Michael Corleone é o Alpatino, Michael? O Michael é o Alpatino. O Michael é o filho do... Dom. Do Marlon Brando. Marlon Brando. Exatamente. E tem um primo, um filho, um neto que usa só adidas. E o Andy Garcia... Ele tá... Não, não é ele, é outro aquele que é parecido, né? Não, é o Rei Liota. Não, mas quem é o que tá no 3 que tá querendo namorar a filha do Michael Corleone? Não é o Andy Garcia mais novo? É o Andy Garcia, é o Vincent. Vincent. Tá, e ele, ó. Vincent é o primo Vince. E aí no final dá um tiroteio ali, morre a filha. E no... E aí ele fica ali. Se você não viu o Poderoso Chefão 3 ainda, vai... Aí tem que tomar no cu. No Sopranos também tem um cara que só usa abrigo. Sopranos meus ovos. É, exatamente. Tu sabe que é a melhor série de todos os tempos, né? É, é muito boa. Ela não me pegou porque eu vi só quatro episódios e aí eu tô dando uma segurada. Não, é que ela tem uma velocidade de séries da década de 90. Ah, é isso. Que é a velocidade da verdadeira série de TV. Sim. Ela passava na televisão, não era feita para... Porque não tinha outro lugar pra meter. TV! Então ela tem uma pegada mais devagar, porque todo mundo sabia que ia ter seis, sete temporadas. Entendi. Entendeu? Ela tem uma pegada meio de novela, mas as coisas são boas, o diálogo são bons. É muito bom, não... E um monte de gente já morreu, né? Um monte de ator da série já morreu. Já. Principal. Um dos primeiros, né? O Gandolfini morreu na Itália de ataque cardíaco. O cara lá. O Tony. O Tony. Tony Sopranos. E ele recebeu uma ligação uma vez, né? De um mafioso de verdade, que até hoje ele não sabe quem é. E ele falou, muito bom, parabéns. Tá igual. Só uma coisa. Não usa shorts. Isso. Um Dom não usa shorts nunca. É. Ele usa ou roupão... Roupa de mafioso é roupão. Ou calça... Roupão ou ternão. Calça social, é. Calça social pra dentro da calça. Eu fiquei sabendo... Bom, não posso falar isso, porque daí eu vou entregar detalhes, mas eu fiquei sabendo de um famoso empresário do Rio Grande do Sul, de um ramo que eu não posso falar, porque se eu entregar, vou entregar. Sim. Mas que o ramo dele é tipo o Tony Soprano mexendo com lixo. Entendeu? Tony Soprano, o que ele faz? Ele mexe com lixo. Lixo. Ele fala pra todo mundo, não, é garbage management. Tipo assim, ele mexe com lixo. Sim. Mas na real, aquilo é o front, né? Que esse aí não tem nada a ver com lixo. Não, não. Nada a ver. É outra coisa. Mas tipo assim, diz que o negócio dele é pan. Por trás é plau. É. Mas pela frente é pan. Sim. Sim.